Dizem que o tempo cura tudo Só que na farmácia nunca vi vender relógio Calma, tô brincando, mas falando sério agora Viver no passado custa muito caro, sei que tu concorda Abre mão de algumas coisas, umas pessoas Sempre vai doer, coração chora Mas se sabe quando deve ir embora Segue em frente, continua Sei que o mundo há tempos anda estranho A frieza está se alastrando Pra espalhar amor, juro que eu tô tentando Sozinho eu não consigo, por favor me ajuda Quanto custa dizer um bom dia Ter um pouco mais de empatia Compartilhe o bem, se me olhar a quem Leve positividade pra vida de alguém Compartilhe o bem, se me olhar a quem Leve positividade pra vida de alguém Pra vida de alguém Compartilhe o bem, se me olhar a quem Leve positividade pra vida de alguém E eu não consigo, se me olhar a quem